Pega esses daqui, menino. Não. Ah, mano. Nossa, todo certo, cara. O cara meio bugou aqui, mano. Todo certo, mano. O ninja tomou de ladinho. Pode é que não tem cabelo pra puxar, né, mano? Ô, esquiviridop, dop, dop. Vem. É quatro e dezessete. Morreu. É, F. Agora tá docinado, né, pai? Nada, nada, nada. Pronto, agora matei até o placar nosso. Maravilha. Mas não mexe no que tá quieto. Aí, Spau, descarta tudo, menos a DLL PVP Spec e a Cross Cutting. Você estopou antes de você copiar isso aí. Aham, sim, sim. Como eu posso lapar, né? Não tá indo, Birão. A Piriense. A Piriense também, né? Hoje em dia eu vou ficar aqui, pai. Fala, Birão. Tá. O cara chama o meu número e fala nada, aí, viado. E eu fui. Se não for, você descarta e não deixa, vai como é que tava mesmo. Tava funcionando, amanhã não faz um mais certinho. Coringa, que eu faço os negócios de... Que eu estou preparando há um mês em cinco minutos, pô. É. Morreu. Posso descartar? É, você já tá aí, né? Pode descartar, pode descartar. Vamos com o antigo mesmo. Eu vou matar só pelo prazer. Pesta aí. Olha, agora nenhum antigo vai funcionar. Renasce ele aí, então. É perigoso, você sabe, né? É. Maravilha, agora nenhum antigo funciona. Ixi. Então bota o novo e restarta o server. Você tem acesso a esse banco, Spaw? Tem. Procura aí se tem uma tabela PVP, alguma coisa, e limpa ela. Pode ser dado antigo também, que tá bugando. Nossa, tem um... Dato nulo aqui. E volta o caão a arrepender. Pera, vou limpar, cara. Ai. Aí foi... Não, pera. O moleque ruim, velho. Tava no dev, peraí. Pronto, agora eu limpei. Pronto, você descartou tudo e agora não vai. F ruído. Deixa eu relogar. Será que eu que me buguei também? Apareceu o dado lá agora? Será que não? Híbrido, dó, dó. Na tabela? Para não, né? Essa viagem. Dá em Suri de novo. Duvida se pergunta que dá tempo de tomar banho aí, ninja. Tem que limpar tudo, né? Eu sou bobo agora, né? Tudo, tudo. Tem cara, velho. Tá vendo a alta grande, ninja? Vou tirar uma foto e postar aqui, ó. Nossa, se postar, pega lá, ó. Que o pessoal... Ih. Posta aqui, pô. Pega, pega. Fazer o teste, né? Acabaram de postar uma foto. É bom fazer o teste com o novo, né? Vai olhar aí as fotos, então. Abre teu auto grande que você vai ver. Os caras postaram foto lá, pai. Voltei, voltei. Não tem telefone. I'm back. Aqui a notícia é boa ou a notícia é ruim? Eu já tava acompanhando tudo enquanto eu rangava aqui, velho. A merda aconteceu. Vazou o connection? Não tem problema, mano. A gente controla as coisas... As white list que acessa nesse servidor ou não. Veio as kills. Hello, Musk, uma vez disso. Caraca, essa ogue é muito gostosinha, velho. Ó, pulou a tabela. Mas esse é o novo ou antigo? Antigo. Quer tentar o novo aí? Às vezes eu tinha me bugado. Bora. Dei finish aqui. Coloca esse último que eu te mandei. Dá a tela aí que você tá sem, seu. Estamos tentando arrumar o bagulho de placar, que eu acho que seria muito importante tu ver os placar, mano. Pra gente ver certinho quem que derrubou, tá ligado? Ou ter uma ideia. Tem que limpar a tabela antes de tu, Dali? Sim. Era bom até depois tu reiniciar, até depois de ter limpado a tabela, porque ele já carrega o jogo, tá ligado? Então, pera aí, então. Cuidado com a vida, mano. Aí, Dali. Ó. Coloca a tabela. Derruba a tua nele. Eita, porra. Agora deu pra nós ver. Conúncia. Agora vai. Agora vai. Minha lisa. Mas faz ao vivo mesmo. Vai. Vou dar um PVP finish. Com vontade de novo. Vai lá preparar os desgraçados lá. Vambora. Vai um pra cada lado ou todo mundo? Como é que é? Você tem uns ideias aí? Tem. Eu tenho daqueles que você me mandou. Não mudou não, né? Não, não. É o mesmo. Só mudou o lado, só. Mas... Não mudou nada. Quem começou no aeroporto aquela hora foi a do Caligo, né? Foi. São os novatos agora. E os aposentados. São os outros. Vamos ver se vai aí. Desicou. Desicou aí, mano. É no tempo de vocês aí agora. Não, não. Acho que tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Ó, se finalizar, tipo assim, não vai contar. Vai contar pra quem derrubou, tá ligado? É, não. A gente vai ver que derrubou ali e já tá GG. Eu vou soltar o anúncio aqui. Tá tudo certo já? 23 e 47 inicia. Espera o foguete, avisa. Não sei, já sabe. Boa. Um foguete. Já pego, já pego. Vai, vai começar. Vamos indo, mano. Vamos indo. Vou ter lá o... Baiano, baiano. 23 e 47 inicia. Isso é peca. Nossa, tirou no cara aí, velho. Vamos lá, deixa no meu braço. Nem pegou, parceiro. Que que deu? Nem pegou, parceiro. Baiano, baiano. Ei, ei, ei. Tá mole, p... Não leva nada a sério. Caralho, você vem aqui pra esperar, velho. O que é isso, mano? O cara vai lá pra... Tá pausado, vou te esperar. Tá de brincadeira. Boa, obrigado, galera. Valeu, velho. Boa, tô pronto. Tá me escutando ou é só peca? Pedi pra pausar. 23 e 47, vamos dar, lhe? Valeu. Cadê? Peca, a gente pediu pra pausar. Não, pera. Ah, beleza. É 23 e 47, ué. Só pra mim. É, faltou na moda. Já foi, já, na real. Já foi. Aqui tá 23 e 46. Ué. Por que que o relógio é errado aí? Aí, o que dá? Doutor Estranho? Alô? Alô? Aí já é 23 e 47? Já tá quase 44, já. Um, dois, três, foi. Que é isso? Aqui é 23 e 46, ué. Nossa, não tô nem... Tá errado esse relógio, isso aí. Esse bloco, ó, que eu tenho que seguir. Oxi, mano. Aqui é o 27 agora. É, quase 37, já. Bora simcar essa data aí, viu? É, do Windows aí, atualizado aí. É, aí. É você, Gordinho, na frente, mano, é preto, pra trás? Aham, aham. O famoso ativar ruim. Tá. Vou aumentar o TK, pra eu ver eles. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A banda está indo por baixo, começa mudando. Tira o anúncio, já tirei, pô, já saiu o anúncio. Vou tirar a equipe dos novatos aqui. A equipe dos novatos levou a primeira, né? É, dos novatos foi a primeira, véi. E como que é, é MD3, véi? É, e lá, é MD Coringa, véi. Eu ia fazer só duas, tá ligado? Uhum. GG. Vai passar a geratão? Terceira pode desempatar. É, se empatar e a gente... Caralho, ninja, só cega, mano. Mas é porque o Coringa pagou sua mente de vocês, mano. Ele pediu pra trocar os nomes, tá ligado? Aposentado é pra ser os aposentados de lá. E os novatos... É, os aposentados tá 1x0, né? Só que os aposentados... Que agora são os novatos, certo? Não, os aposentados tá 1x0, tá certo? É, isso mesmo. Aposentado é 1x0. Eu já me perdi já. Cara, é que quem ganhou na passada... É, o time do Brasil é os aposentados, certo? E o time do Galega é os novatos. Só que na passada eles não eram os aposentados, né? Os aposentados... Então podemos dizer que tá 1x1? É. Não, 1x0, né? Não, não tá entendendo nada. Os aposentados tão ruchados, hein? O Brasil já garantiu ali, ó. O Brasil garantiu a posição que o Itávio Galego e o Leon ali. Será que o Brasil sabe que agora quem avança é eles? Opa, o Leon já pegou na brisa. Cadê a tela? Cadê a tela? Onde que foi isso? Foi aqui. Eita porra. A mesma posição daquela hora. Não, mas agora eles foram em 2, ó. Essa dupla aqui é muito forte, véi. Muito forte, muito forte. Quer dominar pra esquerda? Quer dominar pra esquerda, Leon? Não. Venci o... Pega ali no... Tá na brisa. Os aposentados saem na frente. Caralho, esse cara tá tudo cercado, hein? Agora inverteu. O lugar que o Galego tava, tava o Brasil. Agora é dando cal, tá ligado? O mesmo lugar que o Galego tava. Tipo, vocês duas, uma fica no L mesmo, tá ligado? Olha, negativa, outra fica mais em cima. Tá suave, hein? Hum. Na brisa? Na brisa já foi. Na brisa já foi pro caralho, véi. Na brisa já tá telando. Opa, Gui Coyote tomando tiro. Gui Coyote tomando tiro. De onde? Será que é do Galeguinho? Será, véi? Eu acho que só tá bugado o HP dele. Não, só tá bugado o HP dele. Tá. Só tá bugado. É raro, mas acontece sempre. Já tô fazendo isso já, Galego. Ele tava full agora há pouco. Ele tava full agora há pouco. Ele deu um antecipado no HP dele. Não dá na gente esse primeiro. Galego e o Leonel tá jogando nas extremidades. Passa a direita, véi. Tá engolindo esse cara daqui, mano. Porque não tem ninguém lá de baixo cruzando. Então, e se tiver, eu acho que é muito mais... Tem um cover da montanha um pouco e das plantas, véi. Tem cover da... O Leonel falou que vai pras cabeças. Ele que tá ruxando. Porra, achei que ele ia dar um mortal no fim de vez. Quem que tá deitado aqui? É a na brisa, né? Será que não finalizou ela ainda? Não finalizou. Será que não tá tirando pra não espotar? É aí, a amiga está ali. Ela já deu informação dos amigos. Corpo nela. Já tá avançado aqui no L2. Já deu tiro. Só que tá muito longe dela, hein? Ela tá sozinha aí. Ele se desemprega. Quem que vai fazer o cover dela, será? Ele já deu um tiro aqui. Deus. Tá solo ali, basicamente. Solo, solo. Já tá solo. Famosos confia em Deus, né? Segura. Provavelmente ele só aqui não é negativa do L. É que você falou pra não finalizar. Ah, é. Mas é porque se ele matou, ele finaliza, né? Pra finalizar, pode. Relaxa aí. Agora finalizou. Só que você não vai contar pra quem finalizou. Só pra quem derrubou. Lenon tá avançando aqui pra cima da Miss. Lenon e Galego. Já tão ganhando espaço. Pode ter passado mais, viu, Braza? É que eles baitam a gente. A hora que a gente pensa que eles tavam avançando, eles param, né? Fico triste com isso aí. É porque pra quem dela, por mim, esses caras já trimbalavam todo mundo. Tinha trocação e pum, acabou. É. E papo um, né, mano? Que é Newbos, não? Se empolga lá, tá avançando ali, não sei o que, vai ter confronto. E daí o Flára para. Imagina se eu faça a ilha, assim, safe, então. Era cinco horas aqui, uma partida. Que direita, na rua. Todo mundo aqui tá aqui na Newbos. Bora pra essa energética aí, ruxar nos moleques da frente. Ó o Ruxim, mandou ruxar aqui, hein. Rodar a energia, tá todo mundo indo. Pô, mas você acha que não, diabo? Nossa, pulei, fodeu, velho. Eu acho que... O SPK é meio surtado, né? Ele é, mano. O SPK, quando ele ficar velho, ele vai ficar o velho mais resmungão que existe. Onde você vê ele, ele vai tá reclamando. Ele tá resmungando, né, velho? Então zoando alguém. Você acha que vira isso aí, gordo? Meu melhor ter cara na maconha ali, onde tá velho ao bar, o cara vai macetar mais, tá ligado? Então, é que eu falo pra ser agora. Agora... Não tem como. Tomou o famoso fake do Rush também, teve a cal aí que tava ruxando, no fim não teve nada. Teve nada. É a famosa Bytos narradores. Bytos narradores. Opa, Brasil, acabou de derrubar o Lenu. Eita! Foi aqui na... Nossa, não foi? Tá aí, velho. Cadê o corpo do desgraçado? Já foi. Dá nem pra ver de onde... Já foi. Buscou longe, hein, velho. Buscou longe. Mais ou menos, é. Ah, porra, olha onde o Brasil tava, mano. Fala, Deus. Foi essa a visão. Ela tá full direita, ela tá full direita. Aqui, tá em G. Foi essa a visão que ele teve. Não tô... Junta vocês dois. Fica mais perto deles também. Agora eles vão ruxar no Galego. Mano, eu preciso que alguém some comigo com o guindaste vermelho urgente, mano. Correndo. O Galego só quer morrer logo pra ele ter lá. Não caiu aqui esse pai. Foi por causa de jet ski, mano. A mista quase cai na água aqui. Alguém consegue sair aí do galpão? Um cai. Nossa, ela caiu. Caiu. Ela caiu. Cadê? Jogando a mista. Morreu. Tida por si própria. Caiu da montanha. Parabéns, aplausos para mim. Aplausos. É. Muito bem jogado, né? A mista conseguiu se matar. É, conseguiu se matar, mano. Muito bem jogado. Os aposentados, né, mano? É o tipo dos aposentados. Aposentados. Dá pra entender, pô. É. Os aposentados, eles têm uma jogada tanto quanto exótica, né, velho? Tem. Não dá pra entender. Exótica, exótica. Exótica. Geralmente, você faz isso pra ir telar logo. Exato. Pra dar aquela cagada, coisa assim. Desenrola logo a tua vida. O Galego pediu o backup, mano. O backup dele tá vindo nada mais. Dedéu Royal Vettin, tá? Esse é o backup dele, velho. Nada dele. Tô lindado isso aqui, Galego. Tô lindado isso aqui, Galego. Aquele cara que se a gente precisar dele em qualquer situação, ele não vai tá lá. Mas do nada o Birão mata os bonecos mais importantes que precisa do jogo e já era. Então, eu acho que não acertou ninguém aqui. É, o Baiano ali também foi avançar pras montanhas. Ele tá mirando a ilha lá. Ele tá mirando a ilha no Brasil. É isso. Pronto, Baiano. Só sustenta agora. Tá, parece que o Baiano colou lá no... É, é um cara... É, o Baiano tá tentando fazer a play que a Misa ia fazer, só que ela caiu, né? Podemos ver que o Baiano aqui é o único diferenciado com o seu uniforme de shorts azul e camiseta da festinha do... Acho que a gente tem que usar aqui de qualquer jeito. Pijama, né? O Baiano é uma peça raríssima. Matação de estilo do caramba. É assim, mano. O time do Brasil, eles têm que fazer o avanço agora, né, velho? Eles têm que fazer o avanço. Na outra vez, os caras avançam um pouco mais rápido. Eles estão tryhardando. Era pra ele estar ruxando já, né? Mano, o Dedé tá usando o barra câmera pra... Pegar a info, velho. Cadê o Dedé? Stonks. Nossa, meu Deus. Tenta aí, gente. Trabalhe com a mente, não com a mira. Bye, Dedé. O Dedé do pastel. O do pastel que tá usando a câmera? Não, o Dedé Royal. O Dedé Royal vetinho. Lá, usando a câmera. É um gênio. Ih, o Brasil saiu nadando. O Brasil saiu nadando, velho. Ah, onde ele largou? Ah, mano. Você viu o que ele fez? Ele largou o jet ski aqui pra não fazer barulho. Foi nadando. Por isso que ele pegou o Lenon de costa. O Lenon não viu ele, tá? Mas sabe o que é o foda disso? Olha o jet ski andando. Ah, o jet ski vai andando também, velho. Nossa, o jet ski tá nadando mais rápido por assim. Ele vai parar lá no porto do avião, velho. Mano. Cara, é o Brasil correndo atrás do jet ski. Vai ser a busca insana pelo jet ski. Ele nunca vai chegar. Daqui a pouco vai estar os dois lá na cidade. O jet ski aí, velho. O jet ski tá andando na velocidade dele, velho. Daqui a pouco vai estar os dois lá na cidade. Nossa, eu não sei o de cara. Vou. Vou, cara. Mano, o bagulho, tipo, tá sumindo, mano. O bagulho tá indo lá pro porta-aviões, velho. É só pérola, velho. Mano, eu nunca tinha que desligar o jet ski. Ele acho que largou ligado. Mas eu acho que ele... Na verdade, eu acho que ele deve ter chegado com ele na ilha lá e deve ter andado, velho. Nossa, ele vai chegar lá no porta-aviões. Vai ter que mandar buscar. Eu acho que ele não alcança não, velho. Mano, ele nunca vai chegar no jet ski, cara. Ele tá parando um pouco. Ele tá parando um pouco, o jet ski. Mano, tá. Não, hein, velho. Relaxa, Biro. Tô perto. Cancela. Tá perto. Tô perto. É o Biro, Biro. Pode sustentar. Tô perto já. Não vai conseguir ainda, velho. Ele vai, mano. Acho. Opa. O time do Brasil tem que avançar, mano. Vocês vão pra essas camisas aí? Foda que não tem rádio, não tem mais nada também. Caralho. Ele tá com rádio. Vip não perde itens, pô. Verdade. Ah. É que volta o jet ski. Olha, é o time dos novatos, chato. Você acha que os caras vão ruxar? Vão ruxar o caralho, mano. Não, eles têm que segurar agora, mano. Os aposentados que vêm, velho. Quem foi que ruxou aquela hora lá que já se fudou dos novatos lá, foi o JSL lá, coitado. Já ficou de xereca que ele foi ruxar. É, e os aposentados já era pra eles estarem ruxando que, mano, os caras não têm nada a perder, tá ligado? É, então. O jet ski voltou a correr. Ele até agora não chegou no jet ski, mano. Não. Sim. É um por um. Ó, eu peguei agora e vou ter que dar volta. Tá chegando agora, cara. Coitado, velho. Coitado, velho. Coitado, velho. Coitado, aqui. Podia ter freado esse jet ski aí, velho. Porra, é um fio de serenho. Maiano, cuidado. Tem a história aí do jet ski aí, mano. Vou falar pra você que dá pra virar... Opa, tirotei, tirotei, tirotei. Opa. Aonde, aonde, aonde? Mentira, alarme fácil. É o Gui Coyote que tava bugado já, né? Ai, tá bugado. Caralho. Alarme o quê? Porra. Alarme falsa. Caralho. Pô, o Brasil do jet ski dava uma sinopse de filme, hein? Dava, mano. Mata os caras que tá ruxando, tá? Alguém tem que fazer um meme disso. Agora o Galego aqui também, plantado na árvore aqui, coitado. Sozinho, o parceiro dele que tomou um papo, tá solo. É, o duozinho caiu, começa a ficar um pouco mais complicada a situação, né? Mano, eu tava pensando em tentar fazer uma loucura. Que loucura mesmo, tá ligado, mano? Mano, sabe o que eu fico pensando? Eu tô tentando meter o louco. Alguns nomes já estavam pra ser destaques, mas na ilha é diferente, mano. Tipo, hoje a gente não viu ainda o Dedé do Pastel em ação, né? Os caras no ruxa, né? Isso que é foda. Que nomes estavam cotados pra ser destaques? Olha, então, durante semanas aí o Dedé do Pastel vem amassando em ações de rua e ações blipadas. Na ilha hoje a gente já não viu ele, porque também pode ser que ele tomou a famosa telha guiada. Falaram muito bem do Shake, da Elements, da Nike, dos ruxos, que era do Dedé. Falaram do Almeida, que acredito que seja da Ruf. Ué, Dedé, tem uma negativa muito boa na sua esquerda, só que eu tô com medo do caralho de lá pegar, velho. Entendi. É, na ilha, né, mano? Tem que ser um negócio assim, gradual, mano. É diferente, diferente. É muito espaço, é rotação, é cal. É igual guerra, velho. Pode ver, galera. Não tem guerra muito que os caras amassam, assim, de tipo, é meio que coletivo, tá ligado? Aqui funciona o coletivo, cara. Não adianta nada, tipo, ou no Aplay tu tem que fazer um diferencial enorme. Cara, e os caras aqui continuam parados, esperando, talvez, no comando, hein, velho. Tão esperando, mano. Tá dentro da moita, viado. Onde? Vai, é na frente, cara, tá vendo o meu braço? É pra cima do Galego, ali. O ruxinho, eu sinto que ele quer ir pra cima, velho. Toda hora eu sinto que ele quer ir pra cima, velho. Então, ele tá dentro daquela moita, cara, viado. O cheque, ele tá meio invisível? Não sei se tem invisível, viado. Não sei se tem invisível, viado, mas tem que ter um tiro. Só que todo mundo... Dá um tiro, dá um tiro. Não, eu sei como é, é da reta aqui, ó. É da reta aqui, né? É, reta, reta com o meu boneco aqui, velho. É meio roxo, até. O roxo, pra mim, não é não, viado. Não, não, da frente, na frente, na frente da azul, lá no barranquinho, ó. É tipo um monte de folha junto, tá ligado? Tô vendo. Ele tá lá dentro, viado. Eu acho que eu tô vendo ele. É, ele tá lá dentro, velho. Eu vi ele entrando. Vocês querem fuzilar ele? Cara, faz isso rápido, faz isso rápido. Eu vou fazer, acho que ninguém mata nós, velho. Vai ter um meteoro de pega isso aqui, hein. Ah, vocês que sabem, velho. Vamos ter o confronto, vamos ter o confronto. Ó, ó lá. Nossa, fuzilaram. E esse tira, esse tira. Fuzilaram a muita errada, pô. E tomaram o tiro trocado, tá? Não dá um tiro na montanha, né? Tomaram, tomaram, não dá um tiro negativo. Ele tá sem, Felipe, pô. Agora os de cima aqui estão tentando passar o ptero neles, mano. Muito tiro trocado, pô, pô, pô. Mas ninguém é batido. Nofim. E cadê o Brasil passando o carro, né? Cadê o avanço? Eu vi um que tava na frente. O Brasil tá andando de barco, velho. Agora vem. Galera que trenceu da montanha. Voltou ali pra região da cidade ali. É, né, aqui onde eu tô, tá ligado? Eu só preciso... O Brasil tentando usar... Ele tá tentando subir ali, velho. Os caras são rápidos demais. Tá tentando subir aqui com o jet, tá ligado? Isso aí é considerado nerdar? O Brasil tá nerdando? Sempre, mano. Muito tiro trocado aqui da montanha. Opa, opa. Onde? Eita! Jorge, o Razaar teve um. Mas não está conseguindo. Ele pegou. O Jorge, o Razaar pegou um. Quatro conseguiram...